Olha, se tem uma dúvida que eu recebo todos os dias no meu Instagram, é Calícia, qual MDF que eu uso quando se tem uma bancada branca na cozinha, ou quando se tem uma bancada preta, ou quando se tem um armário bege, dá pra usar a bancada branca? Enfim, essa combinação com cor de bancada e cor de armário, vocês ficam loucos sem saber o que fazer. Hoje, se você tem uma bancada branca na sua cozinha, você vai aprender como combiná-la com os armários do seu ambiente. Olá, eu sou a Calícia Bozzi, seja bem-vinda ao canal da Bozzi Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te ensinar como você poderá combinar a sua bancada branca com os armários da sua cozinha de uma forma muito simples. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Primeira opção, e essa é pra aquela pessoa que quer uma cozinha mais clean, mais clarinha, com um toque de glamour a mais. Você pode combinar a sua bancada branca com armários em tons de bege clarinho e puxadores dourados. Essa é uma combinação que funciona bem, já foi usada em várias outras formas e a gente usou bastante no apartamento 608, como vocês estão vendo aí nas fotos. Então, é uma combinação que funciona e vai dar mais claridade pra sua cozinha e um toque um pouquinho mais clássico. Então, se você costuma gostar do estilo clássico, essa combinação pode funcionar muito bem pra você. A próxima combinação, eu confesso que é uma das minhas favoritas da vida, que é mesclar a bancada clarinha branca, que pode ser de granito, quartzo, silestone, corian, enfim, não importa. Qualquer uma dessas bancadas claras vão ficar super bonitas com um armário com tons amadeirados e azuis. Sim, gente, o azul é uma cor super atemporal e que fica incrível em várias decorações. E essa combinação da madeira com o armário azul e a bancada branca é supimpa. É maravilhoso. Supimpa, eu denunciei a minha idade agora. Ela é maravilhosa. Você pode usar na sua casa sem medo de errar. Se quiser uma decoração mais atemporal, puxada ali pra um tom mais divertido, com cor. Porque geralmente quando as pessoas pensam em atemporal, elas pensam que não pode ter cor. E na verdade, pode sim. E o azul se encaixa muito bem se você quiser dar essa alegria a mais na sua decoração. Outra combinação que vocês já viram aqui nesse canal trocentas e milhões de vezes, porque tá dentro do nosso coração, nós amamos, é usar os armários da cozinha em tons de madeira, com a bancada branca e o revestimento Metro White na parede. Quem ama o Metro White levanta a mão. Se você não levantou a mão, significa que você não assistiu esse canal o suficiente para passar a amar o Metro White. Porque aqui a gente distribui a palavra do Metro White. Tá? Então se você não gosta de Metro White ainda, é porque você não viu suficientemente os vídeos deste canal. Volte e faça um Bose Flix pra você conseguir passar a amar esse revestimento tanto quanto a gente. Mas, sério agora, essa combinação do Metro White, que é um tijolinho branquinho, com a bancada branca e o armário amadeirado, fica lindo. E é realmente uma decoração bem atemporal. E pode ser com um toque contemporâneo também. Isso dependendo dos objetos de decoração que você usar em volta. Mas, se você deixar puramente esses revestimentos, com certeza vai ser uma decoração atemporal. Você não vai enjoar. E ela vai durar por muitos anos e vai permanecer linda. Ai, Calícia, mas será que não dá pra dar um toquezinho de cor nessa decoração? Até agora você só falou do azul, mas eu nem gosto tanto de azul. Que outra cor eu posso usar na decoração com a bancada branca que vai ficar lindo? Eu te conto, um verde clarinho, tipo menta, misturado com um armário branco, vai ficar incrível. Pode apostar sem medo que foi isso que nós fizemos na Casa BE. E ficou incrível essa combinação de bancada branca com armário verdinho e branco também. Sim, você pode usar bancada branca com armário branco que não tem problema. E isso, inclusive, eu vou te mostrar no nosso próximo exemplo. Pro nosso próximo exemplo, vocês precisam entender uma coisa. Amamos o Metro White? Amamos o Metro White. Mas não é sempre que o Metro White vai ficar bom na decoração. E nesse caso, nós optamos por combinar a bancada branca com o Metro Blue. Que é exatamente o mesmo revestimento da Eliane, porém na cor azul marinho. E aqui nós combinamos a bancada branca, os armários inteiros brancos e a parede em tom azul marinho com o Metro Blue. E olha esse resultado. Que coisa mais incrível. Você não sabia que um MDF branco ia ficar bom com uma bancada branca até ver esse vídeo. Eu tenho certeza. Agora vai passar a repensar nos seus armários. E uma última sugestão. Se você não quiser ter um armário todo branco, mas quiser manter a cozinha ali clarinha. E ainda ter uma mistura de duas cores pra não ficar tão sem graça. Essa combinação é perfeita pra você. Bancada branca com o MDF branco e MDF nude. A gente consegue fazer essa mistura de dois tons do MDF, ambos sendo clarinhos na decoração. E fica lindo. E eu justamente sugiro que você faça como nós fizemos no Estúdio 621. Escolha ou os armários de cima ou os armários de baixo para serem uma das cores. Ou seja, o de cima branco e o de baixo nude ou o contrário. Isso fica incrível na decoração. E você vai conseguir ter uma cozinha incrível na sua casa sem precisar usar muitas cores e bem clarinha. Agora eu quero saber qual dessas combinações você mais gostou. Comenta aqui embaixo e eu vou dizer a minha pra vocês. Eu sou apaixonada na mistura do branco com azul. Então tanto o MDF branco com madeira, tanto quanto o revestimento Metro Blue com o MDF branco e a bancada branca são incríveis pra mim. Mas me conta aqui qual foi o seu favorito e qual você usaria na sua casa. E se você quiser a minha ajuda pra redecorar a sua casa, pra transformá-la e deixá-la muito mais bonita, aconchegante, acolhedora pra sua família, basta entrar no primeiro link que tá aqui na descrição. Nós vamos marcar uma reunião de pre-briefing onde eu vou entender o seu caso e fazer um orçamento personalizado pra você. Te vejo na nossa primeira reunião. E muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!